Boa tarde. É meio-dia. Já se diz boa tarde. Oficialmente. Eu ontem, 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 já não me lembro bem, falei para aí de rascunhos e coisas assim. Eu tenho no computador um... um não, vários. Vários rascunhos, a que nunca dou atenção, porque foram ideias que eu fui tendo para futuros contos a serem publicados, eventualmente, claro. Eu... aqui há uns tempos quando eu andei a ver se conseguia escrever um conto erótico. Eu... baseei-me na história de uma pessoa que eu conheço mais ou menos bem. Essa pessoa é uma mulher, sente-se muito, muito sozinha. Precisa de companhia. Ela precisa de companhia emocionalmente e sexualmente. Então ela colocava... colocou... anúncios no jornal. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Bastantes... de ética. Mas não tem jeito nenhum. Mas eu nunca, nunca consegui avançar com a coisa, porque a ideia era eu escrever um conto, depois baseando num suposto encontro entre ela e a pessoa que teria lido o anúncio no jornal, e pronto, e fazer ali uma cena qualquer. Uma história qualquer com esse tema. A ideia base era essa, mas eu nunca, nunca avancei. Tenho ali o textozinho que escrevi. A última vez que mexi o computador diz que foi em 27 de outubro de 2014. Portanto, há mais de seis meses que eu não toco naquilo. E aquele é dos mais recentes, porque eu tenho palha e rascunhos que têm anos. Anos. E agora estou aqui que não sei... O mais certo é eu colocar por baixo deste vídeo. O mais certo é eu colocar o texto. Tal como o escrevi. Tal como está, como o deixei no dia 27 de outubro de 2014. Acho que é isso que eu vou fazer. Não sei se vou ter a oportunidade de fazer mais algum vídeo hoje, porque eu preciso estar sozinha na loja e nem sempre, nem sempre estou. Já para escrever não faz mal nenhum estar cá a pessoas, mas para fazer os vídeos faz. Portanto, eu não sei se vou ter a oportunidade de fazer mais vídeos hoje. Também não sei o que é que vou fazer da parte da tarde, se vou escrever ou não. Aliás, eu acho que vou escrever. Mas, não sei se vou depois publicar. Deixo-me rascunho. Sabes falar um pouquinho agora do cenário, não? Este cenário é gico. Estou a falar de letras e apresento números. Principalmente números. Se bem que está aqui a palavra cal. Aqui. A palavra cal de calculadora. As letras a quererem governar. Então, pronto. Até mais.